Tempo ou KM para troca do fluido da suspensão invertida, SB500X 2023. Legal a pergunta aí, gente. Eu recomendo aí, numa condição normal, né, em cada moto citada aí, acho que se você fizer a suspensão a cada dois anos aí, acho que fica legal, tá? Você vai sentir a suspensão, lógico, colocando, que a gente faz aqui, né? A gente coloca um óleo 100% sintético, né? Então, faz a descontaminação total da suspensão ali, regula certinho. E, geralmente, a ação aí até uns dois anos aí fica bom, tá? Então, acho que mais ou menos essa média aí, Dani. Vai muito da percepção do cara, né? Porque o que acontece também? A pessoa vai acostumando com o defeito, né? Ela vai ficando mole aos poucos e a pessoa acaba não notando, assim, que tá ruim de fato. Mas quando a pessoa faz, ela vê que realmente tá bom. Então, essa média aí de dois anos, pode passar um pouquinho pra mais ou pra menos, né? Vamos deixar uma margem aí. Tem que levar em consideração também a região do país que ele mora, né? É muito quente, troca, né? Esquenta mais a suspensão, fica nessa troca de calor. Óleo, às vezes, dura um pouco menos. Então, tem tudo isso daí. Mas, vamos deixar uma média geral aí. Dois anos com um fluido de suspensão bom. Então, quilometragem, assim, eu sinto, assim, a suspensão ficar um pouco mais... Perder um pouco da ação depois dos 15 mil aí. Até os 15 mil aí vai de boa se tiver dentro desse tempo aí também. Beleza?